Em um dos trechos dessa conversa, o senhor coloca o seguinte, que na verdade são vários trechos, para além desse, já me debruço especificamente sobre o ponto desse vídeo, o senhor diz o seguinte, ele tem que dar a ordem, irmão, não tem como não ser cumprida, mas a gente, o senhor diz, de modo próprio, o Exército Brasileiro nada vai fazer, porque será visto como golpe. Então, está nas mãos do presidente. O senhor poderia me explicar a razão pela qual entende que o golpe seria legitimado se viesse pelas mãos do então presidente? Senhora relatora, em nenhum momento eu falei golpe, eu falei ordem, ordem, volto a dizer a senhora, é manifestação. Em nenhum momento eu quis atentar contra a democracia, em nenhum momento eu escrevi golpe, em nenhum momento eu escrevi golpe, a mensagem que está escrita golpe não é minha, foi recebida. Não está aqui, ela está na página 30, eu estou aqui com a documentação da Polícia Federal. Em nenhum momento eu falei golpe, senadora. Em nenhum momento eu falei golpe. O que eu quis dizer foi a ordem para que o presidente da república apaziguasse o país. Foi a única manifestação... O senhor diz aqui, general, veja bem, o senhor diz que servia pelas mãos do presidente da república, que se o presidente da república não estivesse à frente, então poderia aparecer como golpe. Ou seja, se o presidente da república tomasse uma medida seria legitimada. Eu quero que o senhor me explique qual a lógica disso.